No dia 12 de setembro, Dr. Marcos Vinícius participou da série de entrevistas promovidas pela Rádio Vanguarda em Patinga. Dr. Marcos ficou muito satisfeito com o convite, ressaltando a grande importância que os veículos de comunicação têm com a democracia, dando oportunidade aos cidadãos para que conheçam melhor as propostas de cada candidato. Para aqueles que não conseguiram acompanhar a entrevista com Dr. Marcos Vinícius na Rádio Vanguarda, selecionamos alguns trechos relacionados ao plano de governo do nosso candidato. A entrevista também foi transmitida ao vivo pela fanpage do Facebook. Orçamento Participativo Além do orçamento participativo, nós vamos ter a ouvidoria itinerante, porque vai ter pessoas que vão lá escutar o cidadão, as demandas deles, e depois a gente vai com o orçamento participativo para ver esse levantamento de demandas daquela localidade. Obras Inacabadas Realmente, o nosso lema de campanha chega de profissionais da política. Por que chega de profissionais da política? Dr. Marcos Vinícius, seu vice Gregor da Retífica, assim como centenas, até milhares de eleitores, estavam também cansados dessas promessas que vêm a cada quatro anos, dizendo que vão fazer saúde, dizendo que vão fazer educação, vão fazer isso, vão fazer outro, e, na verdade, passa-se os períodos eleitorais e passa o período de administração e nada se foi feito. Então, o nosso lema, nós não participamos de política ainda não, nós somos novos. Igual a todo cidadão, nós também estamos indignados. Então, estamos colocando como meta para a nossa gestão, principalmente escutar o cidadão e fazer gestão de qualidade, com eficiência, economizando, priorizando as demandas do cidadão, da comunidade. O que ela está precisando? Escutar mais, escutar mais a necessidade. Chega de enganar a população, porque ali é meu orçamento, é o orçamento seu, é o orçamento de todo mundo. É um bolo pequeno que tem que dividir para muitas pessoas. Então, essa divisão, ela tem que ser eficiente. Turismo. Turismo, eu quero deixar aqui para o cidadão de Fabriciano. Nós, no Vale do Aço, nós temos a maior estratégia para desenvolver em termos de turismo. Porque, se nós contarmos aqui hoje, comparando com outras cidades, nós temos uma serra, que é a Serra do Cocais. E ela fica dentro de Coronel Fabriciano. O maior ponto que pode ser explorado é na questão do ecoturismo. Tem várias empresas, inclusive, que a gente já conversou com o Rei de Hoteleira, que têm disposição para vir se instalar na Serra dos Cocais e fazer o ecoturismo. Alagamento Das duas últimas campanhas, foi prometido para a população de Fabriciano uma obra que ia resolver o problema dos alagamentos da nossa cidade, que é a tal obra chamada Parque Linear. Que, na verdade, esse Parque Linear nunca saiu do papel. Inclusive, nas chuvas de março desse ano, de 2016, a gente teve o Melo Viana todo alagado, muitas pessoas perderam os seus bens. E, infelizmente, a administração, quando foi vender o produto, disse que era a solução para os problemas de alagamento na cidade. Depois das chuvas de março, falou o seguinte, que mesmo a obra Parque Linear estando pronta, não seria, não resolveria a questão dos alagamentos da cidade. Então, a gente tem que rever, quando a gente entrar lá na prefeitura, o que foi prometido para a gente e o que foi entregue definitivamente para a cidade. Até porque uma obra de grande porte, uma obra de mais de 34 milhões de reais, onde o município não poderia arcar com esse custo, mas, mesmo assim, de uma forma irresponsável, a prefeitura colocou isso como um empréstimo para o cidadão pagar nos próximos anos. Muda Fabriciano, com Marcos Vinícius, 45. Interrompemos a nossa programação para esclarecer sobre o boato apresentado no programa da candidata do PT, Rosângela Mendes. Com a intenção de se livrar da culpa em relação à atual situação do Hospital São Camilo, esclarecemos que o suposto áudio do médico doutor Nicolas, que fantasiosamente foi vazado, não pertence e não possui nenhum vínculo com o partido do nosso candidato, doutor Marcos Vinícius, PSDB, conforme acusado no programa do PT nos dias 13 e 14. Para maior clareza e apagar todas as dúvidas, ouça o depoimento do presidente do PSDB, doutor Enio José de Souza, sobre esta calúnia. A prefeita acusa também o doutor Nicolas de pertencer ao PSDB. Eu sou presidente do partido do PSDB em Fabriciano e não o conheço. desafio a prefeita a mostrar a filiação dele, se é que ela é capaz. Chega de profissionais da política.